Com o fim do auxílio emergencial neste mês de outubro, foi definido quando vai começar o pagamento do Auxílio Brasil, o novo benefício social do governo. O Auxílio Brasil, novo programa de transferência de renda do governo federal, começará a ser pago no mês de novembro. O ministro da Cidadania, João Roma, informou que haverá um reajuste de 20% em relação ao que é pago atualmente pelo Bolsa Família. Hoje, a depender da composição da família beneficiária, os valores variam de menos de R$ 100 até mais de R$ 500. Estamos estruturando um benefício transitório que funcionaria até dezembro do próximo ano e esse benefício transitório teria por finalidade equalizar o pagamento desses benefícios para que nenhuma dessas famílias beneficiárias recebam menos de R$ 400. O novo programa deve atingir quase 17 milhões de famílias e vai substituir também o auxílio emergencial, que termina neste mês de outubro. Em discurso durante visita à cidade de Russas, no Ceará, o presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o Auxílio Brasil e garantiu responsabilidade fiscal. Temos a responsabilidade de fazer com que esses recursos venham do próprio orçamento da União. Ninguém vai furar teto, ninguém vai fazer nenhuma estripulia no orçamento. Mas seria extremamente injusto deixar aproximadamente 17 milhões de pessoas com valor tão pouco no Bolsa Família. Obrigado. Obrigado.